Eu quero ficar no lugar mais escondido. Não, não, vamos ali, vamos ali. Senhorita, eu tenho orgulho de namorar a senhorita. Eu não estou te namorando, verme! A senhorita, não é um lugar... Está bem, está bem, eu fico aqui. Agora, deu a primeira mordida num pedaço de mancinha. Agora sou eu. Eu de novo. Eu. Pronto. Acabou a melancia. E agora? Desde o quê? Do quê? Da semente, seu velho. Fique com a semente, pois comigo você não vai vir. Oh, Danilo, que bom que você chegou. Eu preciso falar seriamente com você. Eu estou com receio que você não vá ao casamento. Ficaria muito mal perante os meus eleitores se você não fosse. Tia, é sobre isso que eu queria lhe falar. Eu por mim também não ia. Mas, Estelinha, você vai carregar as alianças? Ah, eu não quero! A minha própria filha não quer me prestigiar. E você, vai dizer que não quer ir? Tio, eu acho que o senhor deveria adiar esse casamento. Por quê? A Aninha me pediu. Ela disse que tem um motivo sério. Ela só ainda não pôde me explicar por quê. Bom, mas depois do escândalo que a prima dela fez e depois da fuga da Bárbara, esse casamento vai fazer muito bem para a minha carreira política. Tio, e se ela realmente tiver um motivo sério? A Jezebel será uma excelente primeira-dama. Que motivo poderia ser melhor do que agradar aos meus eleitores? Eu estava aqui à espreita. Esperando você iria subir. Não devia, Guilherme, não devia. Eu sou casada. E você também. Eu estou nessa casa há apenas dois dias e já não suporto mais. Não suporto ver você casada com um conde. Eu te amo tanto. Eu... 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 Eu também te amo, Guilherme. Eu também te amo tanto. Só que nos meus sentimentos eu não consigo mandar. Mas na minha moral, sim. E você está casado com a minha irmã. Eu não posso deixar que me toque. Não posso deixar que me faça um carinho sequer. Celina. Celina, nós fomos enganados pela sua irmã. Mesmo assim, eu acabei me casando com um conde. Eu jurei a mim mesma. Nunca me entregaram a ele, nunca. Mas eu estou aqui, vivendo sob o mesmo teto que ele, Guilherme. O conde te comprou. O conde te comprou com ameaças. Mesmo assim, Guilherme, eu continuo a mesma. A mesma. E eu não vou enganar esse homem, eu não vou. Não por causa dele. Mas por mim mesma. Ai, Guilherme. Eu te amo tanto. Tanto. Que você nem sabe. Você nem pode imaginar. Posso, sim. É tanto quanto amo você. Imagina. A gente nunca mais vai nos tocar um beijo. Um abraço. Só que esse sentimento, Guilherme. Tá aqui. Guardado dentro de mim. Vocês estão... Conversando? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto